E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano Trazenda, mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui mano, tô aqui com esse povo E hoje eu vou realizar a meta mano, é véi, a meta é o Toy Dog aí né Mas cara, eu fiquei surpreso quando eu vi o preço do bicho mano Mano, sério mano, ele tá muito barato véi, sério mesmo mano Ah véi, então né, eu tô com essa galerinha aqui né, vou levar isso lá também Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Eu tô aqui no stable né, mano, cara eu entrei mano, eu me surpreendi né Eu só me decepcionei com uma coisa nesse stable né mano, eu já tinha visto antes Mas eu vou tá gastando aí meu 100k né, na verdade né, eu não vou tá gastando tudo Eu tô com 100k aqui mano E agora né, eu vou tá indo aí pra comprar o Toy Dog Mano, eu me impressionei com o preço dele, sério mesmo E eu acho que quem viu o preço dele mano, se impressionou também cara Porque cara, tá um absurdo de barato véi Né, então bora ver aqui né Mano, olha isso cara, olha isso véi Meu Deus mano, olha isso Cara, a única coisa que me decepcionou mesmo foi a Fênix né mano A Fênix não veio mano, e isso me decepcionou muito Mas de compensação mano, veio o Anitorrinco Veio o Anitorrinco por 10k Veio o Guardian né, Guardian Forest aí Veio ele por 25k também O Anitorrinco aí Veio também mano, veio essa montaria de 2500 né, do ano passado Cara, eles voltaram montarias assim tipo Que eu não esperava que ia voltar mano Voltaram mano, me impressionaram sim Me impressionaram muito É, tipo É, como eu tinha dito na live mano Eu falei assim, vai trazer montar Tipo, vai trazer Eles vão trazer montaria especiais aí né Também Eu falei isso né Então é estrucera véi Tipo, montarias aí que Anticas né, estrucera de volta né Agora eu vou tá analisando com vocês Montaria que vieram Veio esse Panda né, 35k Veio o Guardian né, 25k Recomendo demais mano Panda não recomendo né Porque mano, ele é feio na versão preta Na minha opinião aí Esse elefante mano Esse elefante, o preto até que é bonitinho né Compara a minha versão que eu fiz aí mano Eu fiz uma versão em pixel art Olha só mano Olha isso mano Esse elefante aqui tá bem melhor né Com certeza Que é a tartaruga mano A tartaruga eu também recomendo muito A tartaruga, a velocidade dela é média né Assim, muito boa Tem mano, tem o Toy Dog Velho Toy Dog Aqui cara Eu fiquei Mano, eu fiquei muito feliz Quando eu vi 60k velho 60k mano Tem também o Tigre aí mano Tigre 100k mano Tigre também é muito insano Tem o Leão Leão Breca Eu tenho ele aqui né Esse Leão Esse Leão aí é bem top também né Temos aí o Fulion né Fulion preto né Eu tenho o Fulion normal Eu não vou pegar ele Tem também o Rino né Rino 40k Tem o Alligator Eu poderia até pegar o Alligator Mano Nesse vídeo cara Eu acho que vai sobrar muito Não, vai sobrar uns 40k Por aí 46 né Pegando Toy Né Mas eu vou ver o que eu vou pegar Mas né mano A nossa meta É o Toy Dog né Cara Eu espero que eles não mudaram Nada desse Toy Dog Sério mesmo mano Dá até uma dor no coração De gastar isso velho Esse vídeo com certeza Vai tá saindo de estreia né Pra mostrar realmente Minha reação Como é que eu fiquei mano Mano eu tô muito ansioso cara Eu tô tipo Esse vídeo eu tô gravando Praticamente ao vivo aqui Ah mano Então né Eu vou comprar o Toy Dog E vou falar o que eu sinto né Usando o Toy Dog aí né Então mano Sem enrolação Comprando o Toy Dog Lembrando tem salve No final do vídeo Pra todo mundo né Então 3, 2, 1 Mano não vai Cara Não dá pra comprar o Toy Dog Ah não Cara Deu uma falhada ali Mas dá pra comprar cara Eu apertei aqui Eu pensei que era assim cara Mas dá pra comprar Mano Que susto Eu quase comprei sem a gravação Ah meu Deus Mano Então vamos lá mano De novo hein 3, 2, 1 Comprando Toy Dog Meu Deus Cara 46k Bora ver como que é esse Bora ver como que é esse bicho mano Ah mano Tô ansioso demais Véi Ah Bora ver aqui Caralho mano Toy Dog mano Finalmente mano Ah Agora sim Agora Caralho mano Não tem nem reação pra isso cara Sério mesmo Bora entrar na Rose aqui Eu acho que tem gente me esperando Mano Olha isso Cara Que bicho insano Cara Olha isso Mano Ah velho Tô ansioso Mano Caralho mano Eu tenho que testar a velocidade Velho Tá mano A velocidade tá mais ou menos Assim né Então parece que eles diminuíram o speed dele mano Caralho mano Mas é muito top mano Toy Dog Caralho Ah velho Tá né Meta cumprida aí né Finalmente mano Toy Dog Cara Ah velho É tão bom mano Cumprir meta Sério mesmo Se eu vou 46k ainda Eu vou guardar esses 46k mano Pro Natal né Vou juntar Aí eu junto mais 50k pro Natal aí Só faço missão da caixa Que posso ficar em paz aí no jogo né Não precisar de farmar né Então mano A meta do Toy Dog Tá cumprida aí E agora né Eu vou tá dando sal pra todo mundo mano E eu falo cara Eu gostei demais mano Essa breque tá Tipo Essa breque tá insana mesmo cara O Toy Dog mano Toy Dog Um preço de De bala Como eu disse mano 60k só velho Cara Que bicho insano mano Meu Deus mano Cara É tipo O sentimento de comprar um monte assim Não É só pra quem pega mesmo De quem farma assim velho E olha que eu farmei mais do que precisava ainda né Esse vídeo galera Vai ser menor né Do que os outros Mas né Mano Eu gostei demais do Toy Dog Sério mesmo mano Eu gostei cara Mas sem colocar ferradura nele aí né Porque ele tá realmente rápido Na velocidade original dele aí Mas o Toy Dog mano Ele é bem agilidoso também né Como eu tinha dito mano Ele é pequenininho Só que ele é agilidoso mesmo Cara Eu tô muito emocionado mano Não sei mais nem o que dizer velho E agora né Vou tá dando sal pra todo mundo Que comentou no último vídeo né Então Bora lá pros salvos Galera É Antes de ir pros salvos Eu queria comparar né O Toy Dog que eu fiz mano E esse Toy Dog Cara Esse daqui tá mais cinza né Como eu posso dizer assim Eu sabia mano Que ele não ia deixar muito preto né Que ia ficar estranho E o olho também não ficou vermelho né Eu esperava isso também né De ele não ficar vermelho o olho Mas mano Ele tá bem insano mesmo cara Muito foda E agora né Vou tá dando sal pra todo mundo aí Que comentou né Então Bora lá pros salvos Salve o Everton Ferreira Salve o Detonador HTA Salve o Jeff Salve o Tails Salve o Diogo Salve o Eve Eagle Salve o Pedro Salve o Ekimichi Salve o Wu Salve o Gimbed Salve o Jonathan Salve o Gamer Salve o Kaique Salve o Chapolinque Salve o Obarg Salve o Senhor Jubileu Salve o Padainá Salve o Ravio Lizin Salve o Iracema Salve o Miniboy Salve o José Arian Salve o William Salve o Akimichi Salve o CC2 Salve o Feiti Cauã Pro Salve o Marlo Miniboy Miniboy Salve a Célia Alcântara Salve o José Arian Salve o Vitor Game 3 Salve o Akami Salve o Miniboy Salve o Reagindo Salve o Miguel Salve o Vitor Salve o Akimichi Salve o Cristovão Salve o Panatécia Barbosa Salve o Vitor Salve o Pinguim Salve o Todo Errado dos Games Salve o Rei Salve o Danilo Salve o Fênix Salve o Jogador Salve o Anderson Salve o Feiti Cauã Salve o Danilo Salve o Anderson Salve o Fabia Silva Salve o Adriane Salve o Daniel Salve o Luke Game Salve o Fênix Salve o Mude Creep Salve o Luto Salve o RF Dino Salve o Gustavo Salve o Orbarg Salve o Juan Salve o Kaique Salve o Fight Salve o Detetive Salve o Xabral Salve o Nate Salve o Pequeno Salve o Tecazin Salve o Óbito Salve o Heitor Salve o Green Bad Salve o X-Zam-Boy Salve o Mulher Salve o Marco Salve o Loco Salve o Lucas Música Top Salve o Sapo Salve o Fight Salve o Gelinho Salve o Bulba Salve o Acessibilidade Salve o Kami Salve o Adrien Salve o Fire Boy Então galera Esse The Fall Vídeo Espero que tenham gostado Mais uma meta cumprida E ano que vem Vai ter mais metas Que eu vou cumprir Junto com vocês Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo E obrigado Porque nós estamos Chegando os dois mil inscritos Quando chegar nos dois mil inscritos Vai ter um especial Bem foda Aí mesmo Para vocês Eu acho que eles vão gostar muito Então galera Esse daí foi o vídeo Espero que tenham gostado Valeu Falou E até a próxima Música Tchau